Fala galera e que quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada hoje teve atualização do patch da versão 6.1 então vou ler aqui para vocês as notas do patch dessa versão né, todas as novidades vamos lá, aperte o cinto, arranque com um novo veículo que atropela tudo em seu caminho rumo ao Battle Royale e explore missões experimentais no salve o mundo Quad a jato Battle Royale, impulsione-se para a batalha e leve um amigo nesse novo veículo de dois assentos então cabe no máximo aí duas pessoas no novo veículo vamos ver aqui né, o videozinho do novo veículo, de como ele será vamos ver como é que vai ser esse veiculozinho, o cara tá andando meu amigo o veículo de saia de parede é isso mesmo, o veículo de saia, ó, você pode ganhar um impulso com ele dá para dar um, ô louco, mano, ele destrói a parede, ele destrói o metal né então realmente o bicho não tá de brincadeira e competição do Fortnite Battle Royale adicionamos uma nova aba, eventos e vários torneios ao jogo né que são os torneios que eu falei que iam chegar aí em breve realmente já chegou nessa atualização, beleza, vamos lá geral, armas e itens correções de erro, corrigimos pequenos objetos que às vezes bloqueavam a colocação de armadilhas desempenho se o seu PS4 Pro estiver ligado a uma TV 4K o jogo agora é renderizado em 1440p em vez de 1080p otimizamos a memória de áudio do Xbox e otimizamos a física dos itens cosméticos agora vamos aqui sim para as mudanças somente do Battle Royale modo por tempo limitado, dominação na discoteca aí tem um resumo né, que todo mundo já deve saber que é aquele resumo padrão né, do modo dominação na discoteca quais são as novidades reduzimos a geração de todas as ataduras em 50% removemos todas as armas comuns, ô louco aumentamos a variabilidade dos locais em que você pode surgir em 30% ao longo do círculo de tempestade do seu lado movemos as pistas de danças laterais para mais perto das extremidades da tempestade reduzimos a distância máxima de ressurgimento em 20% agora sim, armas e itens desabilitamos temporariamente a fortaleza portátil enquanto trabalhamos para resolver alguns problemas com o item aumentamos a chance de saque do portátil de 3,05% para 4,89% enquanto a fortaleza portátil estiver desabilitada o objetivo é manter a chance de saque do portátil como se ambos os itens estivessem habilitados para ajudar na conclusão de desafios correções de erro o míssel teleguiado não dispara mais na direção errada finalmente aquele erro chato do míssel teleguiado foi corrigido jogadores não serão mais inexados permanentemente a entregas de suprimentos quando se engancharem nelas a animação não é mais interrompida ao tentar disparar a espingarda de cano duplo ao recarregá-la as animações de recarga de armas não sofrerão mais engasgos ao tentar correr em disparada e mirar ao mesmo tempo agora mudanças na jogabilidade quad e ajato acomoda dois jogadores você acumula impulso ao dirigir libera-se a velocidade usando a tecla de atalho após encher o medidor de impulso atravesse construções com o impulso ativo impulsione-se de rampas ou penhascos para fazer manovras iradas no ar atinja jogadores para lançá-los ao ar opa, o jogador que você atingir então ele vai voar e também tiveram muitas mudanças aí no controle agora você pode visualizar e mudar os controles de edição separadamente dos controles de combate e de construção no menu do controle a luz do controle do PS4 corresponderá à cor do marcador do jogador agora você pode definir a sensibilidade do modo de construção dos controles no menu opções trata-se de um multiplicador de sensibilidade padrão do controle e permite um aumento de até duas vezes o indicador de sensibilidade do controle no menu opções agora permite mais de 10 valores adicionamos uma opção do profissional de construção que permite construir logo após alternar para a peça em vez de selecionar e depois colocar isso permite uma construção mais rápida sem uma pré-visualização e se eu não me engano essa mudança aqui foi realmente bem importante para o pessoal que joga no controle adicionamos uma opção que permite que o tempo de segurar para editar seja ajustado e usando um controle o selecionador de gestos será aberto ao soltar o botão segurar o botão reproduzirá o último gesto usado correções de erro, corrigimos inconsistências com a armadilha de dano que não estava sendo acionada corretamente agora usar um consumível com correr em disparada por padrão habilitado permite um pouco de movimento isso ajudará a tornar essa opção compatível quando correr em disparada por padrão estiver desabilitado e por último corrigimos um problema no qual a orientação do personagem ficava travada após cair da ilha em um veículo e agora sim sobre os eventos torneios estão habilitados na nova aba eventos disponíveis dentro do jogo essa aba conterá várias competições online e aberta a todos entre e explore cada torneio tem uma série de datas e horários agendados para as competições um carrossel com todas as futuras competições e seus horários estará disponível para navegação para que você possa se planejar e praticar cada sessão agendada será uma chance de começar de novo todos os jogadores começam um pé de igualdade no início da partida participe ao longo de várias horas para ganhar pontos ao eliminar vários oponentes e ao sobreviver à competição jogadores são pareados com oponentes de pontuações semelhantes durante a sessão olha só que bacana isso significa que quanto mais pontos você ganhar você vai enfrentar jogadores do seu nível conforme você vai jogando então tem realmente esse estilo de ranqueada como se estivesse no jogo e obtém pontos suficientes em uma sessão de evento agendada para ganhar uma insígnia do torneio que foi o que eu falei que é a recompensa desses modos de torneio uma recompensa mais simbólica porém é uma parada bem interessante que foi adicionada no jogo se vocês tiverem uma dificuldade de entender como vai funcionar esse modo torneio eu posso fazer um vídeo depois mostrando a vocês como participar e como vai funcionar esse novo modo de torneios desempenho otimizamos a replicação de armas em servidores dedicados para reduzir a carga ao alternar armas rapidamente otimizamos o desempenho do processador no Switch em todas as threads isso resulta em uma experiência mais suave de jogabilidade e menos atrelamentos melhoramos o multitreading durante simulações intensas de física também tive algumas mudanças no áudio uma delas que eu achei bem interessante é que olha só, agora você pode comemorar com estilo a música selecionada no seu vestiário agora será reproduzida após conquistar uma vitória royale essa mudança eu achei bem da hora também tiveram outras mudanças aqui no áudio que eu não vou ler aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo e também algumas correções de erro lembrando a vocês que eu vou deixar o link aqui das notas do patch da versão 6.1 na descrição desse vídeo então, se você quiser ler todas as novidades com calma com mais atenção confere aí o link na descrição, beleza? e assim como no áudio na interface também tiveram algumas correções de erro, beleza? agora sim mudanças na arte e animação também correções de erro itens cosméticos que mudam de alguma maneira durante a partida agora são marcadas como reativo no jogo por exemplo, uma ferramenta de coleta que muda conforme você acumula eliminações corrigimos problemas visuais de itens de música cosméticos saltos de animação não acontecem mais ao estar no ar após usar a armadilha refrigeradora e também tiveram algumas correções de erro no sistema de replay que como sempre eles corrigem alguns erros mas também outros erros acabam chegando corrigimos um problema que fazia com que o primeiro replay não fosse selecionável no navegador de replay corrigimos o controle deslizante de distância de identificações que não estava funcionando corrigimos um problema nos replays no qual a câmera começava voltada para o lado errado ao disparar mísseis teleguiados e por último mudanças aqui para o pessoal que joga nos dispositivos móveis fizemos grandes melhorias no desempenho dos dispositivos com Android 7 ou mais recente melhoramos a memória dos dispositivos iOS a primeira arma que você coleta agora será equipada automaticamente nos dispositivos móveis habilitamos a suavização na entrada de dados do controle de toque tocar botões selecionados na barra de acesso rápido de construção constrói a peça de construção selecionada todos os elementos do HUD nos dispositivos móveis agora devem ser colocáveis barra arrastáveis na ferramenta de layout do HUD e atualizamos os visuais de espaços independentes da barra de acesso rápido na ferramenta de layout do HUD e também algumas correções de erro beleza? então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo lembrando que eu li somente aqui as novidades do patch da versão 6.1 no Battle Royale beleza? também tiveram várias mudanças aí no salvo mundo mas como eu falo em vários vídeos meu canal é focado no Battle Royale então eu li aqui somente as notícias do Battle Royale e eu vou deixar o link aqui né dessas notícias na descrição caso você queira conferir tudo com calma tudo certinho e também as mudanças do salvo mundo beleza? então é isso se você gostou do vídeo deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito e mande para aquele seu amigo também que quer ficar sabendo de todas as novidades dessa versão do patch 6.1 aí no Fortnite ok? então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui valeu 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 valeu